Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos vendo o personagem e hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje trazendo aberração galera, isso mesmo, estamos aqui no servidor Agora eu consegui resolver o problema do servidor, era apenas uma atualização que estava faltando E hoje estamos aqui cara, deixa eu dar uma olhada aqui Olha galera como é que eu falo bonitinho, eu falo pra galera, eu falo demais, eu falo pra vocês E eu falo aqui que o bagulho vai ficar louco, o processo vai ficar lento E aqui é com nós galera, não se esqueça de deixar aquele likezinho, aquele favorito Se inscrever no canal do time metralha, estamos juntos, é nóis Que hoje o bagulho vai ficar louco galera É o seguinte, eu já tinha feito alguns testes aqui nesse servidor né Já tinha feito alguns testes, aonde basicamente eu tinha que entrar aqui Fazer uma base e tentar salvar Entrava, fazia uma base e salvava, e não conseguia salvar Resolvido o problema galera, agora nós já podemos salvar o nosso mundo aqui No aberração, então vamos fazer uma série bem bacana aqui com vocês galera Lembrando que esse servidor vai estar aberto tá Vai ser pvp, vai ser pvp direto, constante Sério metralha, sério, só pra nós zoar mesmo cara Metralha, pode raidar você, manda bala filho, manda bala É, eu vou tentar fazer um esqueminha bem bacana Lembrando que ele está 10x, não sei se ele vai ficar 24 horas conectado Não sei como é que vai ser aqui cara, deixa eu já ponhar alguns itens aqui Eu já tenho até um local específico tá, onde é que a gente vai estar entrando aqui no server tá Bom, cara, deixa eu ver aqui É, vou pegar umas árvores aqui, já vou fazer algumas paredes, já vou upar né, no caso Já vou upar meu personagem Tá vendo onde é que tem aquele espino morto ali galera Então, aquele espino lá era meu Eu acabei entrando no servidor Fiz uma base ali e tal Que eu tinha feito, gravei domando o espino Gravei fazendo tudo A hora que eu entrei, não tinha salvo Ah, eu entrei agora, salvou cara Não entendi, não entendi, mas tudo bem Vamos lá, vamos fazer aqui que eu quero fazer base no mesmo lugar tá Quero ver se a gente consegue fazer base lá no mesmo local Lembrando galera, que quem tiver o mapa expansão A aberração né, no caso, expansão É, a gente vai tá fazendo bem bacana aí Vamos pegar aqui, um pouquinho de item aqui pra gente Eu sei que aqui não sai madeira normal Mas sai aquela madeira funge que a gente vai tá usando logo mais A gente vai tá aprendendo junto aqui Como funciona esse mapa aqui tá Deixa eu ver aqui se eu já tenho liberado as partes de Nossa cara, já tô com sede mano Tem um riozinho aqui perto Só que eu tenho que ficar esperto galera Porque aqui perto desse riozinho Tá cheio de raptor Eu só tô ouvindo barulho aqui Ai caraca Ai o cachorrinho Cachorrinho dodô Ai toma água aí cara Acho que eu vou domar esse trenzinho aqui galera Vou domar esse aqui só pra gente ter uma iluminação A gente usa esse cogumelo aqui ó Tá Vamos lá A domesticação também tá rápido viu pessoal Vocês aí que estão afim de entrar no servidor Tá bem rápido ó Já domei Vamos pegar Já peguei, coloquei ele no ombro E depois a gente vai esperar ali Tá dando aquela carguinha básica lá Enquanto isso eu vou pegando itens aqui Vou pegando itens pra daqui a pouco a gente já começar a construção Que daí eu já vou com parede tudo pronto lá Tá ligado Porque eu não quero ir lá de mãos vazias Porque ali galera tem aquelas hienas Eu vou chamar de hienas Ela tem um nome próprio Mas eu vou chamar de hienas tá Porque tá ligado né mano O bagulho é louco O processo é lento Vamos colocar uma roupinha no nosso personagem Só pra gente ter alguma coisa Deixa eu ver o que mais Eu acho que é só por enquanto Já estamos com 9 levels Vou aumentar um pouquinho a nossa vida Aumentar um pouquinho a estamina também Que a gente precisa Vou aumentar o dano de combate Aqui no talo Vou colocar mais um pouquinho de peso E vou colocar um pouquinho de fortitude Aqui pra gente não desmaiar tão rápido né Que seria uma pena a gente tá desmaiando Vamos ver se já tem os bagulho de O armário grande é o que a gente vai precisar Caixa d'água eu não vou precisar Que a gente vai tá próximo da água aqui Não, não vou liberar esse portão aqui por enquanto Deixa eu ver o que Ah, smith Ferro O que a gente vai precisar Cadê os itens de pedra Ainda não liberei Então vamos Vamos upando aqui de level devagarzinho aqui Hum, deixa eu ver o que dá pra gente craftar aqui Vou ver se O que que eu preciso Eu preciso de fibra Cara, vamos pegar fibra então Vamos pegar bastante fibra Não, não, não Volta aqui cara Volta aqui que você não pode sair aqui de perto de mim não Deixa eu ver se eu ilumino um pouquinho aqui cara Cadê? É isso aqui Cadê cara? Tinha um Tem um bagulho que você põe pra iluminar mano Cocô, emotion É outro Caraca velho Ah, não lembro qual botão que é galera Deixa eu pegar aqui as fibras aqui Depois a gente vê Depois eu solto ele aqui Deixa eu soltar ele já Vem cá cara Vamos iluminar aqui pra nós Deixa eu ver aqui Coleta Auto ativar Atingindo o planeta Ah, aperte Acende a luz aí pra nós Obrigado Pronto A gente já Não, não cara Eu aperto muitas vezes ali Lembrando que esse bichinho galera Quanto mais Mais estamina tu coloca Mais ele vai ficando disponível aí E tal Pra tá fazendo esqueminha aí Da Como é que eu posso dizer? Da luz né Ele fica mais tempo iluminando né Como ele Nossa cara Ele Já acabou rápido Não, não acabou não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é Opa Deixa eu ver como é que tá o inventário dele Qualquer coisa eu coloco alguma coisa Vamos ver Chega aí cara Vamos ver aqui Ahn Tu comes fruta cara? Não sei se tu Come fruta Come fruta Deixa eu ver aqui Capacidade de carga Então ó Vou aumentar o máximo aqui Capacidade de carga E vou É isso Acende aí cara Fica aí perto de mim Vai Melhor Vou deixar ele perto de mim Aí ele vai acendendo aí o bagulho Lanterninha pra nós aí Tá ligado? Deixa eu ver aqui Tenho mais um ponto aqui Vamos por vida Vamos ver se eu já tenho as coisas de pedra Daí a gente já faz Já parte pra lá Onde é que eu quero Ainda não Level 24 Mais um level que eu subir Deixa eu craftar então Os spikes aqui Que eu já consigo Tá fazendo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vou fazer 5 Já vou subir de level Já vamos liberar a parte de pedra Vamos lá Olha lá Mais um Umas que a gente fizer Já fica de boa Vamos lá Sobe logo Cara Boa Vou colocar dano de combate Cara Que é o que a gente precisa Agora é level 24 É só a gente pegar E liberar lá Isso Já temos a casa toda Pronto Tem mais nada que falte aqui Depois a gente pega os portãozinhos E manda a bala Vamos lá Deixa eu ver Dá pra fazer 7 Vou fazer 7 Vou pegar mais pedra Deixa eu colocar o limite dele Vim aqui perto da gente Deixa eu ver Cadê Cadê Coleta comportamento Seguir mínimo Pronto Ele vai seguir Eu tô andando Ele tá seguindo Então isso daí vai ajudar muito Vamos lá carinha Vamos fazer Nossa base agora Vou pegar mais pedra Pegar mais madeira Pegar tudo ali Vamos fazer logo Galera Lá na frente Já deve ter algum bicho Já deve ter Que porra que é aquela Nem sei o que é Mas vamos aqui Vamos pegar pedra Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer mais Algumas fundações Eu fiz 7 Deixa eu ver Dá pra fazer mais 3 7 10 10 No caso são 10 10 paredes 10 tetos Assim por diante Vamos lá Vamos pegar mais itens Boa Vamos lá Tem mais pedras aqui Depois a gente pega mais vadeira E vamos terminando Lembrando que a primeira parte Sempre é chato Sempre é chato A gente tá fazendo aí Tudo aí Mas a gente vai conseguindo Devagarzinho Corre junto com a gente Corre aí meu amigo Corre aí junto com a gente Não tem velocidade nenhuma Vou pegar madeira Aqui em cima Eu poderia estar fazendo Uma base aqui Mas eu quero fazer ali Porque ali é bem plano Deixa eu ver aqui Tem madeira ali Tem madeira aqui Tem madeira aqui Corre aí cara Corre com a gente Corre junto Que você tá ligado Que você vai ajudar muito A gente Vamos lá Tá correndo? Tá Boa Depois eu coloco Depois eu distribuo os pontos Galera Lembrando que a gente Vai tá fazendo aí certinho Pra não ter problema Tá Deixa eu ver aqui Mais madeira aqui Lembrando que pra morrer Aqui é rapidão Viu Ó Tem mel aqui embaixo Aqui já Já é excelente pra gente Tô com fome De boa Não dá nada Vamos pegar mais pedra aqui Eu fiz 10 Vou ter que fazer 10 tetos E o resto de parede Aí a gente já fecha a base Lá já de boa Já faz os esquemas E já ficamos mais tranquilos Mais suave né gente Porque é o seguinte Não é tão simples assim né Vamos lá Deixa eu colocar mais vida aqui Deixa eu colocar dano de combate aqui Por que dano de combate galera? Tu tá ligado né mano Um pouquinho de agilidade Peso Água Fome Mais vida Abriu nosso inventário Que nós estamos com fome Cara Vamos comer aqui Lembrando que eu tô jogando no Xbox X Galera Lembrando que isso daí Vai ajudar bastante Eu fiz roupa E não coloquei a roupa Coisa linda né Deixa eu ver aqui Terminar aqui de comer galera Já vamos Partir Porque a gente tem que fazer Cara Deixa eu ver aqui Cadê Vão ficar caráter né mano Olha lá Vão ficar caráter Vão ficar bonitinho né mano Aí ó Tamo bonitinho agora Dez Fizemos dez Deixa eu ver quanto que dá pra fazer Dá pra fazer sete cara Caraca mano Eu vou fazer as paredes Pra fechar então Vou fazer nove paredes Vamos fazer aqui Eu acho que vai precisar de pedra Não sei o que que vai precisar Mas eu vou pegar todos os itens aqui Que a gente precisa aqui cara Vamos lá Deixa eu ver se tem madeira ali Chega aí carinha Vamos lá Vamos lá Eu não sei se essas madeiras aqui Elas funcionam como madeira base Vamos ver Vamos ver se elas funcionam também Se dá pra usar como madeira comum Acho que dá cara Vamos ver Três Vamos ver se dá pra usar Ela fica No inventário cara Ó tem madeira pra caralho aqui mano O que que tá faltando Deixa eu ver o que que tá faltando Vamos lá Deixa eu ver aqui Palha cara Palha Vamos pegar palha então Vamos pegar palha Ó tem cavalo ali Pra gente já domar logo de cara Mano Isso é louco velho Só que eu não sei aqui Onde nós vamos ter cenoura cara Vamos lá Chega aí carinha Chega aí Só não posso cair aqui E morrer né mano Esses cogumelos vermelhos aqui Dá uma alucinação do caralho mano Olha lá Olha o bagulho dando alucinação ali Chega aí carinha Chega aí carinha Chega aí meu amigo Vamos beber água aqui Que a gente tá precisando de água velho Cara Eu tô meio esperto galera Porque aqui pra ser atacado É rapidão tá ligado Então vamos lá Vamos fazer mais alguns itens aqui Vamos ver Ahn Eu tenho que fazer 10 Essa aqui então Uma 10 O resto de parede A par aqui Boa E o resto de parede Boa Eu acho que eu já tenho a casa quase pronta velho Só não posso marcar muito ó Tô com 10 aqui ó Vou colocar aqui Vou colocar aqui Eu fiz a mais ali Coisa que não devia mano Mas vamos lá galera Agora é a hora Da verdade Agora é a hora Onde o filho vê Não A mãe chora e o filho não vê É basicamente isso né Tem um bicho lá Aquele bicho lá Eu não sei o que que é Pode ser uma ovelha Como pode ser também Um bicho perigoso Porque eu tô vendo de longe Chega aí meu jovem Chega aí meu jovem Eu quero fazer base aqui mano Ah é uma ovelhinha É uma ovelhinha Tem um espino que era nosso ali Ó tem todos os itens que era meu aqui Eu não vou pegar os itens Podem ficar tranquilo tá Mas tem carne ali cara Eu vou pegar Vou fazer a base bem aqui mano Eu vou precisar daquele couro Então Boa galera Caraca velho Sai daí velho Sai daí mano Não vem me encher o saco não Tá ligado Boa Agora nós já estamos Meio que protegidos né galera O que que eu vou fazer agora Eu vou pegar Vou abrir aqui Cadê o bichinho Vou parar todos Parem todos Fica aí Porque eu preciso que você fique aí E eu vou pegar a couro ali mano Vou pegar a couro daquele espino Porque galera Como eu havia dito pra vocês Foi um sisteminha aí Que eu tinha feito Aí acabou Basicamente não salvando Mas eu vou pegar o couro Que eu preciso de couro O resto fica aí Eu não quero mais nada Não quero mais nada Só quero o couro Pra mim fazer Minha caminha Bonitinha Tá ligado Vamos ver aqui Cama Vou fazer duas camas Pra mim não ter dor de cabeça Cara eu ouvi Eu ouvi um Carnotauro Bem perto aqui É Eu acho que eu ouvi um Carnotauro Bem perto aqui mano É Ai meu Deus do céu Cara eu tô ouvindo Alguns bichos aí Que não tá muito legal Eu vou terminar aqui Pronto Agora o teto aqui Eu vou colocar Só pra não ter problema De vir algum bicho aqui E acabar me matando Deixa eu ver o que tá faltando Deixa eu só Conseguir item Boa galera Aí ó Já falta pouca coisa Pra gente terminar a base Falta pouca coisa Deixa eu colocar essa paredinha Esse negócio aqui Que daqui a gente vai aumentar Tá ligado Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Lá na frente Tá vendo Lá Ai meu Deus do céu Velho Preciso pegar pedra Ai caralho Nossa mano Esse cogumelo loucão aí mano Vamos pegar pedra Vamos pegar Ah não mano Não brinca não Quebrou meu machado Não gostei não Cadê meu machado quebrado Vamos arrumar aqui Cadê o botão Reparar item Repara logo aí cara Deixa eu colocar os itens Onde é que eles precisam estar Boa Bom galera Agora vamos terminar aqui Deixa eu pegar Ah mano Esses cogumelos loucão Vai deixar o loucão Quer ver Cogumelo alucinógeno Alucinógeno Sei lá Qualquer coisa assim Vamos lá Deixa eu pegar aqui Pegar mais pedra aqui Peguei pedra Eu preciso estar liberando aí Smith Preciso liberar mais outros itens E assim a gente vai liberando Galera A gente vai fazendo devagarzinho Tá ligado E aqueles bichos ali Eu não gosto muito deles Mas tudo bem Vamos lá Vamos entrar aqui Fazer uma Duas Duas paredes Duas paredes é o suficiente A gente já fecha a base Boa Já tá fechadinha Tá fechadinha a nossa base Tá Deixa eu ver aqui O que dá pra fazer mais Aqui pra gente Não ter dor de cabeça Deixa eu ver aqui O que eu vou precisar mais Deixa eu ver aqui Ah Forja cara Os armários Eu vou fazer Vou fazer Um Dois Três armários Pilão Deixa eu ver o que é mais Fazer uma fogueirinha Pra não queimar uma carninha aí Fazer isso aqui Pra gente tá Prendendo alguns bichos Fazendo uma Boleadeira aqui Fazer mais uma forge Fazer mais uma outra forge Por que? Porque é pra gente Queimar bastante metal aí A gente vai precisar de metal Deixa eu colocar no inventário Rápido Aí eu já coloco aqui Deixa eu ver onde é que eu vou colocar Vou colocar aqui Colocar aqui Já fazer um Um churrasco Deixa eu colocar aqui Pra sapecar galera Pronto Show de bola Já tá sapecando A nossa base já tá no jeito Bom Já vou pôr a forge aqui Uma aqui ó Vou pôr outra aqui ó Deixa eu ver aqui O que que dá pra pôr Tem metal Tem metal Tem metal Boa Bom Já tá no jeito né galera A gente já fez a nossa primeira base Domamos o nosso primeiro Primeiro bichinho ali O nosso cachorrinho né Que vai nos ajudar muito No sistema aí Deixa eu colocar aqui também O nosso Pilão aqui ó Boa Já vou colocar o pilãozinho aqui E os armários né mano Os armários Colocar os armários aqui ó Então galera Eu não sei como é que vai ser Se eu vou deixar PVP direto Ou se eu vou fazer o mesmo esquema Do outro server né Tem gente ainda que vai falar Ah metal né Coloca uma semana e tal Não sei o que Vai depender de vocês aí Deixa eu guardar todos os itens aqui Colocar mais itens aqui Vamos colocar tudo aqui Vamos deixar o nosso inventarinho vazio né Então basicamente é isso galera Que eu queria falar pra vocês tá Deixa eu pegar aqui nosso bichinho aqui Vamos pegar fazer uma selfie aqui Bacana pra vocês né Então basicamente é isso Que eu gostaria de estar falando pra vocês Estamos aqui agora no Xbox Jogando aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezinho Basicamente galera Vamos ver o que que acontece Daqui pra frente E agora tá salvando galera Agora tá salvando Muito bacana isso daí Coisa que não tava acontecendo Agora tá salvando Vamos ficar aqui mais perto aqui Show de bola cara Pegar uma print aqui bem bacana Espero que vocês tenham gostado Do like favorito Se inscreve no canal de metade Tamo junto é nóis